Olá, sejam todos muito bem-vindos, arianos, arianas, para essa leitura do mês de julho de 2024. Se você tem signo solar em Ares, Lua, Ascendente, essa leitura pode trazer alguma orientação para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, que a intenção não é fazer previsão, mas trazer alguma percepção sobre as possíveis energias desse mês de julho e trazer talvez alguma dica de como você pode se orientar nessa energia para o coletivo, tá bom? Eu vou usar um deck de tarô, esse aqui é também um deck de tarô, mas eu vou usar como oráculo e aqui outro oráculo. Então, vamos lá? Vamos ver o que as cartas dizem para os arianos. Que recado elas têm para o coletivo de Ares no mês de julho de 2024? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá para esse aqui. E vamos lá para o coletivo de Ares no mês de julho de 2020? Vamos lá para o coletivo de Ares no mês de julho de 2020? Vamos lá para o coletivo de Ares no mês de 2020? Vamos lá para o coletivo de 2020? Vamos lá para o coletivo de Ares no mês de 2020? Bom, vamos lá. Então, talvez seja uma energia assim de vocês pensarem que todo esforço que vocês colocam nas coisas não é recompensado. É como se a vida de alguma forma subtraísse aquilo que todo esforço, tudo que vocês fazem, a vida não reconhece, os outros não reconhecem, ou você escuta alguma coisa que te magoa, que te chateia, e você está se esforçando na direção de algo, e aquilo é um banho de água fria, te desanima completamente, né? Mas é importante que você perceba que é preciso continuar, ainda que há passos mais lentos, ainda que há passos mais calculados, com mais estratégia. O Ariano, ele tem um fogo interno que é muito bacana, que o conduz para a realização de muitas coisas, de muitos projetos, né? São muito trabalhadores, muito dinâmicos, e muitas vezes vão num impulso, vão sem pensar um pouquinho. E esse mês talvez traga a necessidade de vocês perceberem assim, olha, ao invés de ficar triste, chateado, porque o que está fazendo não está dando certo, que tal repensar a forma de fazer? Que tal repensar a forma de se comunicar com tal pessoa, sabe? Há aqui um rearranjo de estratégias, de pensamentos, de formas de comunicação, em que você se coloca no ponto certo, na medida certa. É um mês de reajustes. Então, o que quer que seja na sua vida, que esteja meio truncado, pense na possibilidade de reajustar a sua atuação para que essa situação flua melhor, tá? Em termos energéticos e de, digamos assim, de conexão com um plano superior, a gente tem o sete de espadas. E o sete de espadas, ele é, sim, uma excelente carta nessa posição. É uma carta que vai falar até da, pode ser uma necessidade interna sua, ou diante do panorama do mês, você sentir necessidade de práticas mais regulares, de conexão com o espiritual. O sete, por si só, é um número que nos conecta, que nos leva a essa conexão. Então, todo esse movimento vai estar bem facilitado na sua vida esse mês. Busque isso, busque essa conexão, busque entrar em sintonia com o teu eu superior, com os seres da tua crença, porque isso vai te fazer muito bem. Mas deixando de lado aquele pensamento, digamos assim, de que, ah, se eu não estou me conectando com a espiritualidade, eu vou ser punido. Sabe uma coisa de culpa? Não, não cabe isso no mundo da espiritualidade real, verdadeira, não cabe a culpa, não cabe esse tipo de pensamento, de sentimento, não, pensa que todos vivemos experiências aqui, que a espiritualidade entende, sabe? Nós somos seres autônomos, não somos seres dependentes de uma estrutura superior a nós que vai nos punir a todo momento porque estamos errando, somos seres autônomos, escolhemos viver essa experiência e por isso sim temos responsabilidade pelo que fazemos, culpa não, tá? Em termos de plano material, de dinheiro, a gente tem aqui a sacerdotisa falando para você tomar cuidado, porque pode ser que você perca dinheiro, alguém tente te passar aí uma lábia, sabe? Se você for assinar algum tipo de contrato, olha assim, com lupas, letrinhas minúsculas, esteja muito atento àquilo que você vai fazer esse mês em termos de finanças, no trabalho, cuidado para não roubarem suas ideias, seus projetos. Então, se você tem um produto a ser lançado, um trabalho intelectual, um final de curso, qualquer coisa, preste atenção, porque há sim a possibilidade de plágio, de alguém plagiar você, tá? É claro que isso você vai encaixar na sua realidade e é claro que isso pode não acontecer. O que é importante é você estar atento aos seus movimentos dentro do trabalho, dentro das finanças, para que não tenha uma surpresa desagradável esse mês, tá bom? Em termos de comunicação, campo mental, a gente tem o A de Ouros e aqui tem uma ideia muito interessante vindo à tona aí. Mas não só isso, é uma ideia, uma intuição, uma inspiração que pode ser rentável e que você, de repente, pode plantar essa semente. Pode ser uma oportunidade que chegue para você, mas se você deixar passar, não vai frutificar. É importante que você haja e haja rápido, com uma certa, sabe, presteza, com uma certa, realmente, decisão para que aquilo, essa oportunidade seja agarrada, esse projeto saia do papel, enfim, o que quer que seja, que esteja aí no teu campo mental, é importante que isso venha a se concretizar. Uma outra coisa que eu acho que é importante aqui também, no campo da comunicação, é você valorizar as outras pessoas, elogiar as pessoas, experimente fazer isso. Às vezes, os arianos, eles entram num dia a dia tão estressante, porque sempre estão fazendo muitas coisas, e acabam com uma energia muito baixa para o social. Mas experimente fazer isso, experimente elogiar. E não é só elogiar a pessoa que você ama, as pessoas próximas, não. Elogiar alguém na rua, caixa do supermercado, a moça que está recolhendo lixo, um funcionário, o chefe. Não para puxar saco de ninguém, a intenção não é essa. É você trazer bem-estar, beleza, gratidão nas outras pessoas. Toda energia que a gente coloca no mundo, a gente recebe de volta. Não devemos colocar com essa intenção, né? Porque aí já ganhamos o prêmio ali, né? Muito obrigado. A ideia é formar um fluxo, um fluxo de gentileza. Sim, gentileza gera gentileza, tenho certeza disso. Em termos de relacionamento, a gente tem aqui, e olha aqui, essas cartas se conversam, né? A amistosidade. Relacionamento, a gente tem o cavaleiro de espadas. Então, assim, de repente, não fique muito aborrecido, aborrecida, se alguma coisa que você estava planejando com os seres queridos, pode ser só um parceiro ou parceira, com a família, com amigos, enfim. A galera aí do teu relacionamento, se você estava planejando e não deu certo, tudo bem. Não deixe isso virar uma ansiedade. Talvez esteja precisando de um planejamento melhor, talvez uma mudança de plano seja muito positiva, você vai em outra direção. O que não vale é ficar de mau humor, é brigar, é discutir, é querer ficar impondo a sua vontade. De repente, aquilo que você queria não deu certo. Acolha a ideia do outro, aceite esse revés como uma providência que pode ser até divina, né? Quantas vezes, quantas pessoas, você vê essas histórias de, por exemplo, de aviões que caíram, e aí uma pessoa dorme demais, perde o voo ou pega um trânsito e não consegue chegar no aeroporto por algum motivo, desiste, troca, alguém pede, ah, não, olha, eu fiquei doente, vem cá cuidar de mim, aí tem que trocar a passagem. E aí aquilo foi uma providência divina, porque ainda não era a hora de partir dessa vida. Então, não se irrite, não se aborreça demasiadamente nas coisas que podem não dar certo esse mês no âmbito das relações. Pode ser muito positivo para você. Pode ser um chamado para esse reajuste? Pode ser. A mistosidade. Essa carta é o dois de copas, né? E aqui, olha que interessante, essas duas árvores diferentes, porém semelhantes, parecem IPs, né? Elas se conversam, elas se mesclam. Uma amarela, uma cor de rosa, avermelhada, que dá aqui no meio a cor laranja. É exatamente isso que acontece quando a gente mistura essas cores de tintas, né? E aqui estou falando disso, dessa troca positiva nas relações em que não precisa ser a sua verdade, não precisa ser a verdade do outro, mas pode ser uma mescla dos dois. Pode ser um contraponto. Pode ser até uma terceira opinião, uma terceira ideia, um terceiro movimento. Quem sabe trazer esse jogo de cintura para o relacionamento não seja muito positivo, sabe? Então, essa carta, guarda essa palavra, a mistosidade, essa gentileza que você oferece aos outros. Não seja gentil demais no sentido de ser passado para trás. Mas aqui pede limites. Mas, no geral, essa mistosidade, amorosidade, essa troca bacana com as outras pessoas vai fazer o mês de julho para vocês muito melhor. Você é suficiente. Você não tem que dar mais. Olha que interessante. Eu vejo muito em relação a essa questão do trabalho. Uma coisa é nós sermos gente boa, pacas, bacana, legal, amigo, cúmplice, parceiro, generoso no trabalho. Eu coloco muito essa carta aqui, para o trabalho. Isso é muito bacana. Porém, ser passado para trás não é legal. É sinal de que estamos usando as nossas forças de uma forma descuidada. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Eu nem passei muita informação. O outro foi lá, roubou de mim, intencionalmente. Aí, meu caro, minha cara, o karma é do outro. O problema não é nosso. Quando nós fazemos tudo certinho, de boa vontade, até quando somos generosos, com uma intenção nobre, e o outro nos passa a perna, é karma do outro. Aqui pede, esteja atento ao trabalho, finanças. Você não precisa ser amado por todo mundo e ter gestos que, só para agradar, para que o outro goste de você, você se abre demais e é passado para trás. Você não tem que dar mais. Você tem que dar gentileza, educação. Sim, nos relacionamentos mais próximos, amorosidade, parceria. Mas, preste bem atenção no âmbito de trabalho, em quem você confia, em quem você conta as suas coisas. Preste atenção nisso, tá bom? É isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.